Olá família, hoje serei fotógrafo por um dia, sim, isso mesmo que você ouviu, porque hoje tenho folga, então um amigo me pediu para voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, antes de eu vender a câmera que eu tinha para poder fazer conteúdos no YouTube, para poder comprar o telefone, para fazer vídeos no YouTube. Então, hoje eu irei, hoje vou à televisão fazer umas fotografias a um cliente, sim, cliente este que foi dado por um amigo meu para eu poder fazer o trabalho. Ele, como está a trabalhar e eu, claramente que estou de folga hoje, que é quarta-feira, então eu vou levar esse job e vou lucrar esse dinheirinho para investir no canal. Então, vamos família! Eu sou Nathaniel Guambe e tu estás no canal Pedaço Africano, eu falo de Moçambique aqui em Maputo, Então, me acompanha nesse vlog que será diferenciado, vai conhecer os estúdios de uma das televisões mais grandes aqui em Moçambique. Essa televisão que eu vou agora está no top 1, então esse vlog será diferenciado, então fica aí neste vídeo e acompanha essa minha trajetória até lá. Neste momento, eu vou buscar a câmera do meu amigo para poder exercer esse trabalho. Então, me acompanha nesse vlog, inscreva-se no canal, porque o canal está quase a bater mil inscritos. Então, estás pronto para ver? Vamos! Aquele lado, eu vou atravessar este mar para poder ir aos tempos. Aquele lado, eu vou atravessar este mar para poder ir ao estúdio. no estúdio da televisão, ali como vocês podem ver lá na cidade, lá na Berma da Água, é onde se encontra a televisão, lá é na cidade de Maputo e eu moro cá deste lado, aqui na Catemba. Bom vamos descer um bocadinho para lá embaixo, onde vamos encontrar a estrada para poder pegar o chapa e chegar na cidade e vocês estarão aí acompanhar, vamos abaixar um bocadinho a câmera para não ter problemas, porque estou perto de uma esquadra. Bom já estou dentro do transporte neste momento e tive que pagar 18 meticais e ficou apenas 2 meticais. Transporte super super mas super lotado mesmo, esta situação é normal aqui. Vejamos só, já estamos na ponte mais suspensa da África, vocês sabiam que esta é a ponte mais suspensa da África, se encontra em Moçambique sim, isso mesmo na capital do país Maputo. Aproveitem ver esta grande paisagem. Vejamos só, já estamos prestes a chegar a cidade, a grande cidade de Maputo. Bom, é normal, os carros andam desse jeito, viram só esse susto que eu tive. É normal, os carros aqui dançam a 120 ou mais quilômetros que esses e tem tido muitos acidentes por causa dessa velocidade exagerada. Bom, já chegamos a tão sonhada a capital, a capital sonhada por muitos moçambicanos, moçambicanos que vivem no centro, no norte do país sonham em conhecer esta grande capital, a capital esta que está muito esburacada porque não é tratada como deve ser. Olhem só para estas cadeiras sem condições para seres humanos viajarem distâncias e distâncias, quilômetros e quilômetros nessas cadeiras. Olhem só, família que encontramos aqui, a Casa de Cultura Brasil, a Casa de Cultura Brasileira. Olhem só, ainda não tive oportunidade de entrar aqui, mas eu creio que futuramente eu poderei entrar. Aqui fazem exposições de coisas, muitas coisas acontecem aqui nesta casa. Casa muito bonita ela, só a cor já diz tudo, amarelo e a bandeira está ali que vocês viram. E essas são as ruas do Maputo e essa empresa que vocês estão a ver é uma empresa indiana de automóveis chamada Mainda. Essas são as ruas bonitas e bem movimentadas daqui da cidade de Maputo. Então, família, já estamos aqui com o cantor que eu vi aqui fazer as fotografias, como podem ver. Esse é o dress code dele. Muito bonito, muito, mas muito bonito, família. Olha, são as tranças, tranças africanas. Aproveite de ver essas tranças africanas aí no Brasil, família. Olhem só, nunca vi um mundo tão bonito assim, né? Então, manda lá um olá para o meu pessoal aqui do meu canal e diga quem és tu, qual é o teu nome e tal, o que tu fazes, de onde tu és. Então, tu podes dizer onde é que podem encontrar as tuas músicas? Realmente, para encontrar as minhas músicas é só pesquisar em King Abílio. E se não conseguires encontrá-lo lá, também podes entrar em contato comigo, podes usar Facebook e podes usar Instagram, King Abílio. Exatamente. Bem-vindos ao nosso programa que é pra gente. E vamos já começar da forma diferente. E vamos receber o nosso primeiríssimo convidado para esta edição, tal como diz que se aparece, é o King Abílio. E esta questão de ser o King é porque é King mesmo. É King. É King. Não, não, não. É King porquê? Porque o jovem, que nós vamos receber, está bem apaixonado pela moda, está aí a dirigir, também é uma agência de moda. Daqui a pouco ele vai falar sobre isto aqui do nosso que virá uma casa-chefe. Mas por ora, vamos já à música, porque ela decidiu embarcar, ou seja, ganhou coragem. E agora quero mostrar a todos os moçambicanos que foram minha parte, diretamente da minha parte, para uma ponta de uma ponta, para o mundo. Mostrar aí o potencial. King Abílio, Capa do Paulo. Música então família este foi o vídeo de hoje se gostou desse vídeo subscreva-se no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade tem um vídeo terça-feira e sábado vídeos falando de Moçambique mostrando a cultura moçambicana mais gostar de conhecer Moçambique sentado no sofá hoje estou a deixar a cidade indo para casa até o outro vídeo